Professor, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, no meu trabalho como repórter, as colegas também, a gente vai te perguntar sobre a questão do sistema ofensivo do esporte. E eu queria saber, pessoalmente, o quanto que isso tem te frustrado nas últimas partidas? Vocês trabalham bastante, os jogadores relatam isso, você relata isso, mas no momento do jogo acaba não acontecendo, seja por um passo errado, uma transição que acaba não dando muito certo. O quanto que isso te frustra, pessoalmente? Lógico que incomoda muito, incomoda a todos, principalmente a equipe também, os jogadores, os atacantes. Incomoda porque o cenário de hoje foi o mesmo dos últimos jogos, a gente tendo mais desempenho, criando mais que o adversário, e no momento da finalização a gente não está tendo a lucidez nas melhores escolhas. Mas eu também fico em paz, porque a gente está treinando, está repetindo, e eu vejo com toda a minha vivência no futebol que a única maneira é o trabalho, é o trabalho, é a persistência. Em algum momento essa bola vai ter que entrar. Nós tivemos, no primeiro tempo, um jogo bem controlado, fomos melhor que o adversário, mas criamos menos do que o segundo. Gostei muito do segundo tempo, a gente criou inúmeras oportunidades de gol, tivemos mais posse de bola, e a gente não traduz o nosso desempenho, posse de bola, situações claras de gol, em gol. Mas não é por falta de empenho desses atletas, não é por falta de trabalho, são circunstâncias do futebol que a bola tem, mas não entrar. Dal Pozo, boa noite. Eu queria que você comentasse o clima que você sentiu agora entrar no vestiário, principalmente porque acabou o jogo, houve bastante vaias, inclusive teve duas, pelo meu ver, na substituição do Thiago e do Kaique, mas depois teve aplausos quando entrou o Blas, e quando termina o jogo, novamente vaias. Você sentiu o grupo abatido com esse jogo, com o resultado, com as vaias, como é que você viu o vestiário para o jogo? O cenário de vaias, não dá para reclamar do nosso torcedor, ele veio, compareceu, nos ajudou, o torcedor joga junto, conforme a equipe se apresenta dentro de campo. Então, nos momentos que a gente teve em cima do adversário, o torcedor percebeu que nos ajudou. É lógico que está frustrado, porque queria a vitória, e nós também, a gente queria essa vitória, e nós não conquistamos essa vitória que seria importante para nós. Mas nós temos que ter o equilíbrio, o equilíbrio nesse momento, de saber conduzir a partir de agora, já tem um jogo importante na terça-feira, preparar a equipe, não tem tempo para lamentar, e quem sabe, quem sabe que é contra o líder, contra o Cruzeiro, todo esse desempenho a gente traduzir em gol, traduzir em vitória. Professor, boa noite. Eu gostaria de saber do senhor, eu acho que contra o Grêmio, na coletiva pós-jogo, estavam o senhor e o Emerson, e o Emerson foi perguntado com relação ao Blas Cáceres. O Blas não vinha sendo relacionado, hoje foi relacionado para o jogo, queria saber do senhor do dia a dia, o que foi que o Blas apresentou, entregou mais nos treinos, atingiu os indicadores de desempenho que vocês esperam do atleta para a posição, e o porquê também, no final do jogo, optar pelo Blas, o que o senhor tinha por expectativa ao colocá-lo na partida? Obrigado. O cenário do Blas é igual ao do Ronaldo, do João Igor, do William, que estava jogando. Nós temos um time de volantes, antes da saída do Nicolas, nós tínhamos 11 volantes, e eu jogo só com dois, fico com quatro, eu não consigo colocar quatro no jogo, eu não consigo colocar os nove volantes que nós temos, e ainda a gente baixou para a base o Pedro, se nós teremos 12 volantes, então esse é um cenário, situação é que tem excesso de jogadores na posição, e eu estou satisfeito que o Fabinho trouxe qualidade para a nossa equipe, o Bruninho está tendo regularidade, o Blas teve esse momento dele, como daqui a pouco, a semana que vem, a próxima semana, o João Igor está em uma condição boa, tem excesso de jogadores na posição, mas não é o nosso problema, não é o nosso problema, pode ter certeza, a gente está muito satisfeito em relação aos volantes, e às escolhas também. Porque eu entendia que precisava esse bom passe, foi tirado o alemão, a gente baixou um pouquinho mais o Fabinho, porque a gente precisava de todas as maneiras buscar essa vitória arriscando um pouquinho mais, então a gente tirou, na oportunidade nós tiramos o alemão, e aí aproveitar o bom passe e a finalização de Médio e Longa Rio de Santos, que é uma característica do Blas. Gilmar, a gente tem conversado com o departamento de futebol, hoje mesmo ali no campo, com carreiras com o próprio Jorge, sobre mercado, está difícil contratar, o esporte vai reforçar esse elenco, e qual o teu grau de otimismo para esses reforços chegarem em breve, chegarem para resolver as dificuldades do teu time. Queria saber como é que está essa conversa e o teu olhar de mercado, o que é que vem por aí, o que é que você pode antecipar para a gente? É notório, vocês estão acompanhando, e que a gente tem a necessidade de trazer jogadores de qualidade no setor ofensivo. E não é da agora, a gente já está acelerando esse processo, já faz mais ou menos um mês, mas o mercado está bastante difícil, mas posso adiantar que tem alguns atletas que a gente está conversando, e a expectativa é que eles venham para nos ajudar. mas nós temos que achar solução com o que tem agora, nós temos dois jogos bem difíceis, na sequência aqui, que é o contra o Cruzeiro e com o Vasco, procurar achar solução para esses próximos jogos, até porque se a gente contratar e o clube contratar esses atletas, eles vão estar só disponíveis na janela, mas pode ter certeza que a diretoria está fazendo um esforço enorme, a gente está monitorando esses atletas, mas o mercado está muito competitivo. Dal Pozo, boa noite. Pelo torcedor, obviamente que o clube ganharia todos os jogos, mas torcedor é emoção, e certamente vocês trabalham com uma razão. Pegando isso, o esporte já vem de quatro jogos sem vitória, e vocês agora vão para duas partidas complicadas fora de casa. Obviamente, você já pensa terça-feira contra o Cruzeiro, mas em seguida tem o Vasco. Como é que você pensa preparar a sua equipe, principalmente blindar esses jogadores da pressão que vem de fora da torcida, para esses dois jogos? Eu falo por conta dos resultados que não estão vindo, e agora contra o líder e vice-líder do campeonato. O atleta que veste essa camisa tem que ter personalidade, para, nos momentos bons, viver a glória, e nos momentos de cobrança, ter essa personalidade para passar esses momentos, saber filtrar aquilo que vem de fora, acreditar no nosso trabalho. Não está faltando empenho para esses atletas, não está faltando trabalho, não está faltando doação, envolvimento, isso eu posso garantir. Esses atletas estão se doando, a comissão técnica, a diretoria, estão se fazendo um esforço, a gente não está conseguindo traduzir tudo isso em gol, que é o principal do futebol. E nós temos que ter personalidade nesse momento, além do equilíbrio, para seguir em frente e ver projeção. Ver projeção, sim, porque nós vamos jogar com o líder do campeonato. E quer motivação melhor que isso? Nós vamos jogar também, o esporte é grande, nós vamos jogar com o grande do futebol brasileiro, depois, na sequência, nós temos um jogo com outro clube grande do futebol, que é o Vasco, e nós temos que ver expectativa, sim. A gente tem essa possibilidade, tem essa condição de ir lá e fazer um grande jogo, e por que não vencer? Baseado em cima desses últimos jogos, pegando a Ponte Preta, que a gente começou a jogar bem, nós fizemos um grande jogo lá contra o Bahia, na sequência, contra o Grêmio, nós fizemos grandes jogos, a gente não está tendo essa capacidade de traduzir tudo isso, e que vocês estão vendo também, em momento algum nesses jogos que eu falei, fugiu do controle, não fugiu, não fugiu do controle e a gente cria mais. Então, tem que acreditar nisso, e eu acredito nisso. É pouco tempo de trabalho, mas a parte mental, nesse momento, tem que ver como uma possibilidade desses próximos jogos. Inclusive, o próximo, que é contra o Cruzeiro. que é contra o Cruzeiro. que é contra o Cruzeiro.